Olha só, você sabe que a gente ama, né? E é amor, né? E é amor, né? E é amor, né? E é amor, né? Você ama, né? É amor mesmo, né? É, né? Então vamos fazer o seguinte, mas esse amor que eu tenho por você, ele não é nada comparado com a dona Fátima e seu Ivo. Ai, não acredito, vocês conseguiram fazer... Vai, Matosão, manda aí. Salve, Patrícia! Dia 19 de outubro é um dos dias sagrados da nossa tribo e tu tens mais do que suficientes motivos para comemorar. Feliz aniversário! Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades. Muitos anos de vida, parabéns pra Patrícia, que ela seja feliz, que ela tenha da vida do que sempre quis. Muito bem, Patrícia! Muitas felicidades, muitos anos de vida, muito sucesso, muita paz e muito amor. Obrigada, mãe! Obrigada, pai! Eu amo eles. Acho que família é tudo, né? Não, e a gente sabe como eles são a sua base. Eu sei que as conversas que você tem com elas são conversas pra qualquer decisão que você tem que tomar na vida. Você senta com seu pai e você é a forma como ele vê o mundo e ele é a forma como você vê o mundo. Ah, eu devo tudo a eles. Eu acredito que a família é a base, né? A base da nossa educação, é a base muito do que a gente é, do que a gente aprendeu e leva pro resto da vida. E os meus pais são tudo pra mim. Estão me assistindo nesse momento, pra variar, estão aí assistindo. E você sabe que a minha mãe, hoje ela me ligou, ela me liga todos os dias às quatro da manhã. Minha filha, bom dia pra mim, dá bom dia pra que ela saiba que eu caio da cama às quatro da manhã. Então, todo dia, ela acorda só pra me dar um bom dia e depois ela, enfim, volta a dormir. Aí, hoje ela me deu um bom dia, mas ela não me desejou feliz aniversário. Eu falei, ih, mãe, esqueceu, né? Mas tá tudo bem. Madrugou, né? Não é um horário, assim, muito, né? Assim, bom, né? Então, tudo bem. Esqueceu, mas tudo bem. Vamos em frente. Mariazinha, você me pegou, Mariazinha? Um beijo, mãe. Um beijo, pai. Amo vocês. Nós temos... Eu quero o quê? Eu quero que tem que ter aniversário, Patrícia Poeta, porque... Por quê? Aniversário, tem que ter algo fundamental. Ô, Tati Machado e Valéria Almeida, por favor, venham aqui. Sempre que tá Tati Machado, né? Porque assim, ó... Parabéns! 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 Parabéns a você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos feliz, parabéns a você, nessa data querida, muita felicidade. Parabéns! Parabéns! Obrigada, galera! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Amei! Olha esse bolo, gente. Até as mechas colocaram aqui. Figurino que você já usou. Figurino que eu já usei. A carequinha não encontrou. Tô te homenageando. Percebi, percebi. Tem até a carequinha aqui. Eu vou roubar ela de novo, porque se deixar, ela vai querer derrubar o bolo agora. Já comi três fatias de bolo hoje, gente. Tudo! Olha só, nós temos uma vizinha muito especial que é para tipar da festa. Aninha, cadê você? Aê! Olha aí! Oi! Parabéns! Parabéns para você, nessa data querida. Bom dia, Manuel. Bom dia, plateia. Olha, eu já tô aqui com o coração, assim. Eu adoro fazer aniversário, né? Então, eu tava vendo aí você. Eu acho que é um dia todo especial a gente ter vindo ao mundo, né? E ter... Estar aqui, né? Eu acho que é uma coisa muito boa comemorar toda vez que faz aniversário. Então, eu queria te desejar, assim, o melhor da vida, o melhor do mundo, o melhor de tudo aquilo que você merece, tudo aquilo que você dá para as pessoas, generosa que é. Então, eu queria te dar um abraço de coração e mandei uma lembrancinha para você, para representar. Pode entrar, por favor, a lembrancinha. Acho que tá entrando. É, que coisa boa! Prazer, meu parceiro. Olha, olha. Obrigado. Veja aí. Aqui, ó. Ó. Deixa eu ajudar você aqui. Flores com muito amor. Essa champanhe com seu nome. Uma vida com poesia. Foi feito especialmente para você, essa. Gente, tá minha cara isso aqui mesmo. Doce de leite aqui do leite. Doce de leite. Será, né? É que você adora. Não, Maria, meu amor. Obrigado, obrigado. Que seja um dia lindo, viu? Cheio de realizações, muitos amigos, muitos beijos, muitos amores, muito tudo. Ah, obrigada, Ana. Você sabe o quanto que eu admiro você como mulher, como profissional. E receber os parabéns de você é muito especial para mim. Vou te dar um abraço aqui, por enquanto, virtualmente. Mas depois eu vou por aí dar um abraço na vizinha pessoalmente, tá bom? Muito obrigada. Gente, queria agradecer muito a plateia que veio hoje. Vou deixar aqui. Depois a gente vai tomar essa champanhe, né? Olha, queria agradecer muito a plateia que veio hoje aqui no programa. Muito obrigada. Queria agradecer a você de casa pelo carinho, pela audiência. E dizer que o maior presente dessa fase de vida aqui é poder me comunicar com você aí. Ter sempre vocês por perto, saber um pouco de vocês, conversar com vocês, abraçar bastante. É o que eu tenho curtido muito nessa minha fase de vida aqui. Então, meu, muito obrigada. Gratidão eterna.